E no vídeo de hoje vamos falar de uma virose muito conhecida. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia Itaú. Bem, pessoal, e dando continuidade às nossas aulas, hoje estaremos falando sobre a febre amarela. E você vai sair daqui entendendo o porquê desse nome aí, ó, febre amarela. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo. Sabe por quê? Toda semana nós temos continuação das aulas e também temos exercícios ao final de cada matéria. Beleza? Então, bora para a nossa aula. É o seguinte. Toda aula eu estou mostrando esse quadrinho aqui, ó. Nós já falamos de todas essas viroses em vermelho. Nós falamos da AIDS, da catapora, da parotidite, da dengue, da zika e da chikungunya. Agora, então, nós chegamos na febre amarela. Beleza? Vamos lá. É o seguinte. A febre amarela é uma doença febril aguda, ou seja, o período de ocorrência dela é muito rápido. Acontece ali, então, a infecção. Seu corpo já começa logo a lutar e tal para estar revertendo o quadro, tá certo? E ela é causada por um vírus que é transmitido por mosquitos vetores. Então, eu tenho mais de um vetor, tá certo? E ela vai possuir dois ciclos de transmissão. Nós temos o ciclo silvestre e temos o ciclo urbano. O ciclo silvestre vai ser aquele que ocorre nas áreas rurais ou áreas de floresta. Beleza até aqui? O urbano é o que ocorre nas cidades. Calma aí que eu vou te explicar direitinho. Olha só. O agente etiológico é um vírus pertencente ao gênero flavivírus. É um ribovírus envelopado. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Caso você não tenha vírus, vou deixar aqui um link para você ser redirecionado para a aula onde eu falo sobre as características gerais dos vírus. Mas é o seguinte. Deixa para você ir nesse link aqui ao final dessa aula. Beleza? E ele tem apenas um filamento. É transmitido, então, por dois vetores. Nós temos o Aedes aegypti, que nós já falamos muito nas aulas anteriores, né? Que eu até falei, né? Um vetor, várias doenças. E temos também o Aemogogos, que é outra espécie de mosquito que transmite. E dentre os hospedeiros, nós temos também os macacos. Tanto que um dos sinais, né? Para a gente começar uma busca e tal, um estudo em uma determinada região, são a morte desses macacos. Então, os macacos, quando eles são infectados, eles não conseguem mais subir nas árvores, né? Eles ficam lá na parte de cima das árvores. E justamente lá é onde fica também a fêmea do mosquito Aemogogos, que é responsável pela transmissão. Então, ela precisa de sangue. Então, ela utiliza esses macacos como alimento. E quando eles são infectados, vai ocorrer o seguinte. Eles vão ficar letárgicos. Eles não vão conseguir se locomover muito bem. Acaba descendo, então, para o solo. Não conseguem mais subir. E a doença vai se desenvolvendo até eles morrerem. Então, a morte de macacos em determinadas regiões é um sinal de que devemos fazer uma pesquisa, um estudo e ver se essa morte não foi causada pelo vírus da febre amarela. Beleza até aqui? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, deixa aí nos comentários. Combinado? Vou estar respondendo todos vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês os dois ciclos. Então, já expliquei que são os mosquitos fêmeas, né? Tanto do Aedes aegypti quanto do Aemogogos. Presta atenção aqui nesses quadrinhos. Essa aí é a fêmea do Aedes aegypti fazendo o seu repasto. Então, ela está se alimentando. E aqui, eu tenho a fêmea do Aemogogos também fazendo o seu repasto. Utilizando ali um ser humano como rango. Tá certo? E é o seguinte. Presta atenção nesses dois ciclos. O primeiro ciclo que eu vou falar é do ciclo silvestre. Então, nós temos esse mosquito Aemogogos e ele vai utilizar para se alimentar os macacos. Então, o macaco passa a ser infectado e outro mosquito Aemogogos vai lá, utiliza ele como alimento também e pega ali o vírus. Então, gente, não é todo mosquito que vai transmitir. Ele tem que absorver esse vírus de algum lugar. Beleza até aqui? De boa. E aí, acontece o seguinte. O ser humano, né? Lá na área rural, ou entra numa floresta para fazer um estudo, né? Para trabalhar na floresta. Que seja, chega lá no local onde tem esse Aemogogos e o Aemogogos faz o repasto dele com o ser humano. A partir deste momento, o ser humano também vai ser infectado. Aí, ele é infectado, ele volta, então, para a cidade. Chegando na cidade, nós temos, né, muito presente ainda, infelizmente, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti vai utilizar esse mesmo humano, que agora está infectado, como alimento e vai começar a transmitir para outras pessoas. E à medida que outros mosquitos da mesma espécie for se alimentando das outras pessoas, ele vai adquirindo esse vírus e vai passando para outras pessoas. Então, aqui em cima, nós temos o chamado ciclo silvestre e aqui embaixo nós temos o ciclo urbano. Beleza? Tranquilo até aqui? E olha só, os sintomas, né? Eu coloquei esse quadrinho aqui que ele é bem resumido, tá certo? Eu ainda vou falar mais alguns sintomas além desses. Então, olha só, nós temos primeiramente uma febre de início súbito, beleza? Calafrios, dor de cabeça intensa, tá certo? Dores no corpo em geral. A pessoa pode ficar ali com náusea, vomitar, tá certo? Fadiga. Aquela pessoa que não quer nada com nada e fraqueza, não consegue ali pegar nada. O cara está ali prostrado, né? Febre alta, ok? Icterícia. Gente, é a icterícia que vai dar justamente o nome para essa doença. Pode haver também hemorragias. Beleza? Agora, por que é aí que tem esse que dar o nome? Porque a pessoa que tem essa doença, ela fica assim, ó. Olha aí. O senhor está todo amarelo. Você pode observar que até a esclerótica dele, né? A escleró, olha aí, está tudo amarelinho. Ele está todo amarelo. Então, a icterícia é justamente essa coloração amarelada que a pessoa apresenta na pele, no branco dos olhos, né? Na escleró, né? Então, a pessoa fica amarelinha. Por isso, o nome de febre amarela. Beleza até aqui? Outra coisa. O tratamento vai ser apenas, né, sintomático. Ou seja, a pessoa está com febre, toma o antitérmico. Ela está com dor, toma analgésio. E assim por diante. A pessoa tem que permanecer em repouso e tem que repor os líquidos corporais, porque pode haver hemorragia, tá certo? E a pessoa vomitando também, então ela joga fora muito líquido do corpo, ok? Então, as perdas sanguíneas têm que ser repostas também. Quase que é bem errado, lindo. Vamos lá. Então, as perdas sanguíneas também têm que ser repostas, tá? Quando indicado. Então, geralmente, a pessoa permanece hospitalizada. Certo? Aqui, prevenção, vacina anti-amarílica, ok? E controle do vetor nas cidades, porque não tem como a gente ir lá no meio do mato e tentar controlar o hemogógros. Ele está para todo lado, em cima das árvores. Então, não tem jeito da gente estar controlando, tá certo? Bem, pessoal, se vocês tiverem gostado dessa aula, já deixa aí aquele like. E caso não seja inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Porque toda semana nós temos continuação das aulas aqui no canal. Belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!